A Feira de São Pedro faz parte do património da região. Esta vai ser a 36ª edição e promete trazer muitas novidades. Com uma aposta no cartaz jovem e chamativo, alargaram a festa para 7 dias e 8 noites. Grandes nomes como Belaia, Toy, Diabo na Cruz e Richie Campbell são alguns dos que vão pisar o palco nestes dias. Tem uma importância muito grande porque é a feira que realizamos com mais créditos no território, a que mais visitantes atraem, a que mais tempo de evento acaba por ter e como tal acaba por ser uma oportunidade de negócio, evento de diversão para a região. Uma feira que todos os anos tenta diferenciar e este ano decidiram voltar às origens e recriar o logotipo inicial. Já o ano passado tínhamos explicado que nós queríamos regressar aos elementos antigos da Feira de São Pedro porque 36 anos de feira, que é o que temos hoje, este ano é a 36ª edição e não queremos perder este património que temos de Feira de São Pedro. Se forem ver os logótipos iniciais da feira, tinham estes elementos, a espiga, porque nós somos conhecidos pelo Conselho do Pão e a roda dentada, que também simboliza a indústria. E o ano passado fomos buscar estes elementos, este ano trabalhámos também com estes elementos, mas quisemos fazer um logótipo diferente. Um programa dinâmico que pretende ter uma estrutura moderna e apelativa para todos os empresários. Porque para além de um festival de música, o comércio e os negócios são o grande motor económico desta feira. Vai ter um novo espaço de tesquinhas e petiscos, baixa de preços para expositores e este ano tem uma campanha ligada à sustentabilidade e poupança de recursos, que vai ser implementada através de copos personalizados. Essa foi uma ideia, aproveitando um pouco a lei que está aí, próxima, uma lei para implementar breve e nós queremos utilizar com a feira um slogan do stop com os plásticos. Portanto, será um slogan a introduzir também aqui alguma cultura também às pessoas e habituá-los desde já na utilização e a poder a reaproveitar. Vai haver um copo. O copo tem uma identidade da Feira de São Pedro. Tem aqui um símbolo também que ajuda a ter as pessoas, que as pessoas também possam ter aqui uma peça ligada à feira. Pretendendo devolver a dignidade que foi construída ao longo dos anos, espera-se que esta feira seja um sucesso. Com um cartaz apelativo e muito de negócio, a Feira de São Pedro, de 2019, vai decorrer de 29 de junho a 6 de julho em Macedo de Cavaleiros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.